Meu coração bate forte, ouvindo o povo gritar A taça do mundo é nossa, ninguém jamais vai tirar nossos corações Nossos corações palpitam por um mundo bem melhor Sou feliz porque nasci no país do futebol Traz a taça, traz a sexta taça, Brasil Pra nossa coleção Vou bater no peito e gritar, sou o que? Sou seis vezes campeão Traz a taça, traz a sexta taça, Brasil Pra nossa coleção Vou bater no peito e gritar, sou o que? Sou seis vezes campeão Verde, amarelo, azul e branco As cores do meu coração O melhor de mim do mundo É a nossa seleção Solte o grito, solte o grito da garganta O mundo inteiro escuta A taça do mundo é nossa Vem, vamos comemorar Traz a taça, traz a sexta taça, Brasil Vou bater no peito e gritar, sou o que? Sou seis vezes campeão Traz a taça, traz a sexta taça, Brasil Pra nossa coleção Vou bater no peito e gritar, sou o que? Sou seis vezes campeão Sou seis vezes campeão Sou o que? Sou seis vezes campeão Pia Pia